Olá, amigos! Tudo bem? Tudo na paz? Aqui comigo está tudo ótimo. Depois de uma semana chuvosa, vem o sol e olha como estão belas as suculentas, chiauenses e a mensa. Gente, conforme eu prometi pra vocês, eu vou montar um arranjo dessas duas lindonas aqui, tá bom? E não vou mostrar o passo a passo porque fica difícil. Eu quebrei o meu tripé novinho e eu quebrei. Fazer o quê, né? Coisas que acontecem, assim. Aí eu volto mostrando pra vocês, tá bom? Como que ficou. A princípio, eu vou colocar só essas duas, dependendo do espaço que sobrar, acrescento mais alguma coisa. E eu sempre gosto de colocar, né, aqueles meus bichinhos de penas e como elas já estão bem grandes, já estão bem adaptadas no sol, as vezes falta espaço pra uma terceira, né? Olha aqui, que fofurinha. Olha, ó o miolinho, bem fechadinho. Olha a mensa. A mensa está com uma haste aqui, que eu não sei se é uma muda, uma mudinha ou se é uma haste floral. Tá bom? E eu volto. E vou também hoje fazer a divulgação de alguns amigos, de alguns parceiros, né? É um projeto que eu fui convidada pelo canal Bárbara Borges, da minha amiga Bárbara, tá bom? Então, eu vou estar promovendo alguns companheiros. Aí, pessoal, e ficou assim meu vaso. O que vocês acharam? Olha, eu usei um substrato, esterco de gado confinado, carvão triturado e o bocache. Eu gostei muito. Então, aqui ficou a chiaoensis, que ela já está adaptada. E agora eu vou deixá-la, assim, mais ou menos umas seis horas no sol pleno, pra ela ficar bem rosadinha aqui, ó. Isso aqui, pessoal, ó, ela já veio assim, não é nenhuma praga. Eu acredito que seja uma chocadinha, mas eu não quero mexer lá pra não danificar a pétala. E a mensa, olha que linda que tá a mensa. Ó, linda, né? Aqui, conforme eu falei pra vocês. Ó, melhorou. Não sei se... Acredito que seja uma haste floral mesmo, tá? Super adaptada ao sol já. Aí eu usei, fiz uma forração de pedra de rio, né? E esses pedriscos brancos. Aí decorei aqui com a... Olha, com a corujinha, aquela outra. E usei esse vasinho marrom. Olha aí. Eu gostei demais. E aqui também eu coloquei aqui de quebra junto o coração partido. Que eu achei aqui que ficou bem bacana também. Olha aí. Tá bom? O que vocês acharam? Olha isso. Observando de longe, ó. Então, pessoal, vamos falar dos nossos amigos, né? Dos nossos companheiros que estão sempre aqui me acompanhando, né? Participando aqui dos meus momentos. Gostaria de falar em todos, mas ficaria-se um vídeo bem longo. E nem ficaria-se um trabalho bem feito, né? Então, a gente tenta falar o menos e fazer mais, certo? Então, gente, o primeiro canal que eu vou falar, começando aqui pelo canal Cozinhando com Sônia Lalo. Receitas maravilhosas. Estou aprendendo a cozinhar com a Sônia, gente. Que gracinha, né? O vício suculento com a Lídia. Até esse coração partido aqui era pra me ter mandado pra Lídia, ó. E ele ficou. Vai uma próxima ocasião, um outro coração partido. Porque esse coração partido aqui, Lídia ficou comigo agora. Tá bom? Também quero falar da amiga Bárbara, canal Bárbara Borges. Uma parceira que já está comigo há muito tempo. Tá bom, pessoal? Bárbara do estado de São Paulo também. Como a Sônia, Cozinhando com Sônia Lalo, também é do estado de São Paulo. E a Lídia é de Minas. Mineira igual eu. A minha amiga Walter Lesch, paixão pela natureza. O estado de São Paulo. Tem a irmã dela também, né? Que é a Odília. Odília Terlesch. Plantando e realizando sonhos. Olha que legal, hein? Quantos sonhos, né, Odília, que a gente tem realizado através das nossas plantas. Do amor que a gente dedica a elas. A super feliz vovó natureza com a Lídia Baiana. É a minha amiga Cris, do canal Coisas da Cris, do estado do Rio de Janeiro. Tem alguém espirrando por ali, hein, gente? E vamos também voltar aqui em Minas Gerais com um pedacinho do céu de Uberaba com a amiga Bel. Gente, se vocês quiserem prestigiar, dar um colírio nos olhos, dar aquela coisa boa, aquela sensação boa. Vai lá no pedacinho do céu com a Béola de Uberaba. Gente, vocês vão encantar com o jardim dessa moça. Suculentas divinas. Enormes. Uma coisa mais linda. Também vamos com a Keila, né? Keila Martins. Suculenta. Suculentas e muito mais com a Keila Martins. Que gracinha que essa menina, né? Cheia de talentos, cheia de dons. A parceira é da vozinha meiga. Ana Lúcia e Joel Rosendo, certo? Ana Lúcia e Joel Rosendo. Também tem a minha amiga Eva. É um canal pequenino, mas vai crescer, né, Eva? Douglas e Eva, jardim de rosas do deserto. Né? É uma simplicidade em pessoa. Essa é do estado de Goiás. Também a minha amiga Terezinha. Rica, florista. Ô, Terezinha. Tudo vai dar certo nesse seu jardim maravilhoso. E também a minha amiga Cida. Artes e flores. Né? Minha amiga Cida. Artes e flores. Que talento que tem essa menina, né, gente? Tem uns dons nas artes, né? Monta arranjos natalinos belíssimos. E também cuida das orquídeas. Ela dá um show no jardim dela. Então, artes e flores da minha amiga Cida. E o canal da AG. O canal da AG, que me convidou pra um desafio. EG. Tá difícil fazer esse desafio, porque rola emoção, hein? Não sei se eu dou conta de segurar, não, hein? Vamos ir empurrando esse desafio pra frente. Tá bom? Mas ele sai. Certo, pessoal? Eu acho que eu falei... De todas, né? Que eu tava, assim, em mente. Pessoal, e assim, eu gostaria, conforme eu falei no início do vídeo, gostaria de falar em todos. Mas... Aí, o vídeo se estende. Tá bom, gente? Então, deixa aí nos comentários o que vocês acharam aqui da minha Chiauenses. E a minha Mensa. Olha aí, que linda. Meu coração partido está aqui do lado. Tá bom? Deixa aí nos comentários. Deixa aí o seu joinha. Pra ajudar, assim, no fortalecimento do canal. E... Quem está passando por aqui, faça sua inscrição aqui comigo. Vem me acompanhar nas minhas emoções. No meu dia a dia aqui com as minhas plantas. Tá bom, pessoal? Então, esse foi meu desfile de hoje. Desfiles da minha Chiauenses. A Mensa, Coração Partido e Desfile dos meus amigos, dos meus companheiros, né? Que estão aqui... Me prestigiando. Um abraço, pessoal. Muito obrigada. Tchau, tchau. Beijos.